Bastante abatidos e ainda chocados com o crime, os pais de Francisco das Chagas Gomes nem conseguiram gravar a entrevista. Francisco, de 21 anos, morava com os pais e um irmão na cidade de Hidrolândia, a cerca de 40 quilômetros de Goiânia. Natural do Piauí, ele vivia em Hidrolândia desde os 14 anos. Com medo, a família dele está escondida na casa de parentes. Os amigos e parentes contam que Francisco era um jovem tranquilo e não tinha inimigos na cidade. Todo mundo que conhecia ele de verdade, sabe que ele nunca faria nada de errado, que ele sempre foi uma pessoa super quieta. A gente que conhecia ele assim, sabe o tanto que ele era na dele, nunca foi de caça-briga, nunca foi disso, sabe? Quando a gente ficou sabendo da notícia, a gente ficou assim, em choque mesmo, sabe? Sem acreditar, acho que na verdade a gente nunca, ainda não caiu a ficha, sabe? O Francisco não era de se envolver em briga, em confusão? Não, não, nunca, não foi. Bom, eu conheço o Francisco há muito tempo, entendeu? Mais de nove anos de amizade, que o Francisco não era de briga, ele era um cara de boa, ele era na dele, ele era tranquilo. Ele era um cara simpático, brincava com todo mundo, mas ele não era de briga com ninguém, entendeu? Francisco das Chagas foi executado com vários tiros nesse bar na madrugada de segunda-feira, dia 31. O bar onde Francisco foi morto fica no setor Bela Vista, próximo à região central de Hidrolândia. Um amigo de Francisco, que também estava no bar, foi baleado no braço. Por pouco, o crime não fez mais vítimas, já que várias pessoas estavam no local bebendo e jogando sinuca. A execução que chocou os moradores de Hidrolândia foi registrada pelas câmeras de segurança do bar. Nas imagens, é possível ver mais de dez pessoas, algumas jogando sinuca, outras sentadas próximas à parede e até em cadeiras na porta do bar. O homem de camisa escura e boné entra no local com a arma em punho e vai na direção de Francisco, que estava sentado ao lado de várias pessoas. Francisco tentou correr, mas foi atingido por vários disparos e caiu próximo à mesa de sinuca. Francisco já estava caído. Mesmo assim, antes de sair do bar, o criminoso efetuou mais disparos na direção da vítima. Francisco morreu na hora. O amigo dele, que foi ferido no braço, estava ao lado de Francisco, quando o atirador entrou no bar. Para os parentes e amigos, Francisco foi morto como forma de vingança, por causa de uma briga que aconteceu horas antes do crime. Esse amigo dele passou para a gente que, assim, eles estavam em uma distribuidora e lá se iniciou uma briga. Aí um dos amigos dele se machucou. E aí quando eu não... Essa parte de abriga e tudo mais, a polícia, ele escutou as pessoas que estavam no local. Então a gente não sabe muito bem o que aconteceu de verdade, né? Mas o que foi passado para a gente foi que, quando depois que aconteceu essa briga, o meu primo entrou no carro com um amigo dele. Só que esse rapaz, ele não estava no local. Ele não estava em nenhum lugar na briga, né? O que foi passado foi que ele foi no hospital e descobriu que tinha machucado o sobrinho dele, o tio do sobrinho dele, alguma coisa assim. E aí ele falou que iria se vingar, alguma coisa assim, sabe? Então, ele foi e foi atrás do meu primo. Pode ter passado um trem errado para ele, nessa confusão. Ou alguém passou lá e viu, ele tentou separar a briga lá que tinha acontecido no estabelecimento lá, entendeu? E alguém viu, pensou que foi ele que causou essa briga. Porque uns contam uns trem, outros contam outros. Ninguém sabe realmente a verdade. O atirador que aparece nas imagens foi reconhecido pelas testemunhas. É Francis Mar Martins Coelho, que conseguiu fugir do local após os disparos. Francis Mar é um homem temido em Hidrolândia. Ele já foi preso por porte legal de arma de fogo. Na companhia de um advogado, Francis Mar se apresentou na delegacia de Hidrolândia, na tarde desta quinta-feira. Ele confessou o crime, mas como já havia passado o período de flagrante, ele vai aguardar a conclusão do inquérito em liberdade. O investigado pelo crime, na verdade o advogado dele, apresentou a arma utilizada, aliás, supostamente utilizada, será periciada para comprovar essa informação. Trata-se aqui de um revólver 38, com capacidade para seis disparos. Foi apresentado ainda cinco cápsulas deflagradas. Elas ainda estão sujas de areia molhada. Segundo informações, ele teria jogado essa arma no rio após a prática do crime. Todavia, segundo ele, essa arma foi recuperada na data de hoje e exibida aqui agora na Polícia Civil de Hidrolândia. De acordo com o delegado que está investigando o crime, Francis Mar deve ser indiciado por pelo menos dois crimes. Até o momento a gente visualizou um homicídio qualificado e um homicídio qualificado tentado. O que foi apurado foi que ele chegou atirando, meio que mirando a vítima, né, a vítima Francisco, mas assumindo o risco de atingir outras pessoas. Uma vez que o local era de aglomeração, então a gente entende que o autor dos disparos assumiu o risco de atingir outras pessoas. O homicídio e a tentativa de homicídio que aconteceram nesse bar, na cidade de Hidrolândia, foi uma espécie de vingança. Horas antes de ser assassinado, o Francisco estava bebendo numa distribuidora lá mesmo na cidade. Uma briga por causa de um troco acabou provocando um ferimento no dono da distribuidora. O Francisco teria dado um empurrão nele. O dono da distribuidora caiu, bateu a cabeça numa mureta e foi levado para o hospital. Ao tomar conhecimento de que o sobrinho estava no hospital ferido, o Francis Mar teria pego uma arma e saiu pela cidade procurando pelo Francisco, até encontrá-lo nesse bar. O Francis Mar, segundo mostram as imagens, já entrou no bar atirando. O Francisco morreu na hora. Um amigo dele foi baleado no braço. Para a polícia, Francis Mar contou que matou Francisco porque o jovem agrediu o sobrinho dele na distribuidora. Na luta corporal, a vítima desse homicídio teria caído juntamente com o sobrinho do autor. Os dois teriam, naquela, medindo força, teriam ido ao solo. E na queda, o sobrinho do autor teria batido a cabeça em uma mureta, o rosto em uma mureta, na região dos olhos. E provocado realmente uma lesão grave, digamos, juridicamente considerada grave. Uma vez que ele certamente ficará afastado de suas ocupações habituais por mais de 30 dias. E aí, diante disso, foi levado para o hospital, rapaz? Foi levado para o hospital, socorrido por uma das testemunhas presentes. Foi levado até o hospital. Lá no hospital, o autor desse homicídio, tio dessa vítima da lesão corporal, teria ido lá, avistado seu sobrinho, em um estado, assim, até relativamente, aparentemente grave, uma vez que estava com os olhos bem roxos. E imediatamente já saiu à procura do autor dessas agressões. Chama a atenção o fato de Francisco ser amigo do sobrinho do atirador. Nessa foto, eles aparecem juntos. Francisco está de boné vermelho. E Franklin, sobrinho do atirador e dono da distribuidora de bebidas, de camiseta branca. Eles eram amigos. Pelo que foi passado, a gente, todo mundo tem foto deles. Era todos eles que estavam envolvidos lá, era amigo. Não tinha essa coisa. Tanto que os amigos deles relataram que não quiseram separar porque era peguinha boba. Não tinha essa coisa de, é... Ai, não, não se conhecerem. Eles se conheciam, sim, sabe? E aí o que foi passado foi que, ai, não... Parece que nos dois, um deles aí começou a ir pra cima do outro. E aí os amigos falaram, não, vamos separar. Vocês dois parem com isso, parem de bobeira. Um detalhe intriga a polícia e os parentes de Francisco. Todos querem saber se essa mulher de calça escura e blusa branca tem alguma ligação com o criminoso. Ela estava no bar bebendo ao lado de Francisco. Ela teria ido ao banheiro e retornou falando ao celular. Existe a suspeita de que ela estivesse falando com o atirador. Veja que ela se aproxima e pede para uma colega sair de perto de Francisco. E em seguida, o homem entra atirando. A mulher coloca a mão no ombro do homem enquanto ele atira em Francisco. Enquanto todos corriam ou tentavam se proteger, ela saiu do bar abraçada ao criminoso. Ela chega numa menina, numa moça e tira ela do local. Então ela sabia que aquilo iria acontecer. Ela tira a moça do local para ela não levar um tiro. Parece que, pelo que as pessoas informaram, ela estava no banheiro. E ela saiu de lá com o telefone no ouvido. Então, por isso que a polícia está atrás dela. O delegado de Hidrolândia diz que a mulher já foi identificada. E agora vai investigar se ela conversou com o assassino antes dele entrar no bar e atirar em Francisco. Inicialmente, a gente tinha recebido a informação de que ela teria levado o autor até o local, até o bar, onde aconteceu os fatos. Mas essa informação ainda não foi confirmada, porque ela é também contrariada. Outras pessoas afirmam que essa mulher já estava no bar, por ocasião em que o autor chegou. Então, isso ainda está sendo verificado pela polícia e a eventual participação dessa mulher. Enquanto aguardam a conclusão do inquérito policial, os parentes e amigos de Francisco cobram punição para o criminoso. Eu espero que a autoridade investigue melhor esse caso. Vai mais profundo, porque tem coisa a mais nesse negócio. Porque pelo mais que nós conhecemos o Francisco, os familiares, os amigos dele, nós sabemos que ele não era disso, entendeu? Ele era um cara na dele, não era de brigar. A gente espera que a justiça seja feita, porque ele fez isso com a mãe hoje e pode ser com qualquer outra mãe. Acho que toda mãe que esteja assistindo a reportagem, sabe? Quando se perde um filho, a dor que a gente sente, sabe? A gente só pede justiça, que ele seja pego e que a morte do meu primo não seja em vão, sabe?